Meus amores, tudo bem com vocês? Ó meus amores, eu vou mostrar minha casinha pra vocês, minha humilde casa Eu tenho até vergonha de mostrar minha casa pra vocês Principalmente meu armário, ó Meu armário é situação Ó Eu tenho até vergonha, sabe? Mas eu acho que vergonha é roubar e não dar conta de carregado, né? Isso que é a verdade Vou mostrar meu banheirinho, ó Humilde Ó Eu tô mostrando pra vocês, meus amores Eu preciso de ajuda, sabe? Não a ajuda financeira Não é isso que eu tô pedindo pra vocês Não é Não a ajuda financeira Que tipo de ajuda Que tipo de ajuda eu quero pra vocês Você estando assistindo meu vídeo Você já tá me ajudando Entendeu? Ó Eu tenho até vergonha de mostrar pra vocês Mas é Mas é É como que eu falei É igual que eu falei pra vocês Vergonha é roubar e não dá conta de carregar, né? Eu ganhei essa discratinha aqui, meus amores Eu vou leiloar ela Pra me vender ela Porque Eu tenho que fazer um exame E esse exame é muito caro É dois mil reais, sabe? E Foram antes os remédios Os remédios ficam em Duzentos e cinquenta reais Então Eu tenho que Eu tenho que pedir ajuda Não, não Eu quero Eu quero que vocês me ajudem assim Não, não em dinheiro, sabe? Não em fim Em financeira É Vocês tanto curtindo meu vídeo Vocês já estão me ajudando Ó Eu tô começando a juntar latinha agora Eu Aquele Um ano que eu Eu juntei Fui pra seguir vender Agora eu tô Tô começando a juntar de novo Entendeu, meus amores? E é isso Beijo pra vocês Amo muito vocês Jum? Tchau